Dá até medo, não dá não? Eu acho que o cara já desistiu já. Esse cara não tem jeito. Nada. Nada, porque aqui ficou bem simples. Aí faço, altero, se eu tenho alteração, mando pra ele de novo, ele revisa. Na hora que ele aprova, tá tudo ok, eu vou e faço o commit nessa Brent, crio um documento, né? Nesse documento é um documento do Word, que tem um template, eu pego ele na rede, copio pra minha máquina, digito em inglês o que eu fui fazendo em cada... Primeiro tem o problema, né? Tem uma seção nesse documento que é pra você descrever o problema. Basicamente eu copio e colo o que tá na descrição do Gira, né? Ou então eu traduzo com as minhas palavras. E a outra seção é a solução, onde eu tiro o print de cada alteração que eu fiz no código, né? Eu falei que eu comito, mas normalmente eu não comito, tá? E aliás, eu acho que eu cometi um erro aqui já no meu processo, ó. Porque assim, eu tenho que pôr um comentário no código com o número do ticket. E eu faço isso na hora de tirar o print. E nessa aqui eu esqueci de fazer. Então eu tenho que fazer isso, tem que colocar um comentário, né? Com o número do ticket pra mostrar que eu mudei aquela linha. Isso aí é uma coisa que eu criticava no começo, mas depois eu entendi o porquê. Porque no SVN as coisas são muito manuais, então às vezes cai pra merge e se não tiver o número da tarefa, eu fico perdido. Não dá pra saber o que, se tá ou não tá a minha alteração, né? Então olha só, só de falar do processo eu já achei um erro aqui que eu cometi. Mas assim, pus esse comentário, tirei os prints aí que eu comito, na verdade, né? Por quê? Porque fica fácil identificar tudo que eu alterei antes de comitar. Depois que eu comitei, fica mais difícil, né? E eu preciso tirar a print do código no IntelliJ, eu não posso tirar na ferramenta lá do do Tortoise SVN, né? Fiz isso, terminei esse DAF, né? Que é o documento de, do código, que é um Word, copio ele pra rede, põe lá no diretório. Aí eu vou na, na, numa pastinha da print da versão, né? Dentro do SVN, que eu já tenho na minha máquina, dou o update dela pra pegar eventuais alterações de outros desenvolvedores. Peguei isso, clico de novo, dou um merge, pego a minha print, copio pra lá, faço o merge dela. Fiz o merge, eu pego e abro no IntelliJ essa pasta aí da versão, né? Igual eu abro a pasta lá da minha print, da tarefa, eu abro também da versão, faço só o build, vou lá no diretório de deployment do IDFLY, deleto os arquivos que tem lá, porque senão ele dá conflito, né? Toda vez que eu mudo do, dessa versão aí de, vamos dizer, de integração do sistema pra uma branch, eu preciso trocar, porque senão ele dá conflito lá. Tipo, se eu tô trabalhando numa branch de desenvolvimento, eu mudo pra outra, eu não preciso fazer isso, mas toda vez que eu mudo parte de integração, eu preciso ir lá na pasta, deletar, aí eu rodo o Maven Clean Install, ele pega, gera o wirezinho lá na pasta, aí eu testo o local pra ver se tá funcionando ok, beleza. Tá não funcionando, eu abro o Jenkins aqui no meu navegador, cara, o processo até que é complicado, né? Eu faço tudo isso, já tá automático pra mim, mas é um processo bem complexo. Eu abro o Jenkins, mando ele disparar um build pra esse projeto, né? E aí eu tenho que pôr, sempre o caminho ali dessa branch de integração, ele não vem pro padrão, pro padrão ele vem a trunk. O Jenkins roda, coloca esse arquivo num servidor, o qual eu conecto com o Windows Remote Desktop, né? É tipo um SSH, só que de Windows, então eu conecto o remoto na máquina e tem o... opera o Windows, a máquina Windows remotamente, ou visualmente, né? Aí eu copio dessa pasta que o Jenkins colocou o arquivo W-A-R pra pasta de deployment do AdFly, espera ele publicar. Feito isso, eu volto na minha máquina, no navegador, acesso o meu código no servidor de homologação e testo pra ver se tá funcionando. Tá funcionando? Aí eu pego outro documento da rede, que é o documento da release, e tiro o print de todas as telinhas que eu tô fazendo. Tipo, ó, cliquei aqui, puxei daqui, fiz o teste aqui, não sei o quê, eu faço todos esses testes e vou botando os prints lá na... lá no documento. Tá ligado? Terminei esse documento, copio ele pra pasta na rede lá de novo, né? É... E aí terminou, não. Aí eu vou na Trunk, que é tipo a master do SBN, faço o merge da minha print pra lá e comito. Aí sim, aí acabou a tarefa, não. Aí eu tenho que vir no Gira mudar o status da tarefa, né? Detalhe é, o ideal mesmo assim, numa tarefa mais longa, que essa aqui eu fiz tudo isso em três horas, mas na tarefa mais longa tem passos desses que demoram um dia, então eu tenho que toda hora que eu mudo eu venho aqui no Jenkins e mudo pra... o estado da tarefa também. Até acabar. E ele vai andando, né? Ele sai do... pronto pra desenvolver, pra ir em desenvolvimento, depois tá num outro estado de revisão, depois vai pro outro de teste, depois vai pro outro de documentação, depois vai pro outro já aguardando o release, depois aguardando o build, então... Caralho, é um processo assim complexo e toda empresa que você entrar a cada empresa tem um processo de desenvolvimento diferente. Claro, tem coisas que são semelhantes entre umas outras, né? Você pode até deixar aí nos comentários como é que é na sua empresa, mas assim, isso é um conhecimento que ele não é geral, né? Então eu tô nessa empresa, eu decorei esse processo aqui, depois quando eu saí dessa empresa, eu vou pra outra, vou ter que aprender o processo da aula, não é que eu tava antes, era outro processo, entendeu? Então, é parecido o fluxo, né? Por exemplo, esse trabalho aqui com o Git é a mesma coisa, tipo um Git Flow no SVM que a gente faz, né? Mas são muitas peculiaridades, né? Tem empresa, quando você tem o ágil, então imagina tudo isso com um monte de reunião ainda, tá ligado? É foda, né? Então é isso que eu falo, tipo assim, 20% do trabalho é a parte gostosa, que é codar, debugar, testar e tal, agora toda essa outra parte, né? Toda empresa tem, chamado tal do processo, que eu achei que tinha uma burocracia, né? Ela é complexa, mano, é uma coisa assim que, mas é gostoso, mano, é gostoso quando é uma tarefa simples, agora você imagina fazer tudo que eu falei pra vocês aqui numa tarefa que ela vai e volta, né? Porque, tipo assim, ela já é complicada de fazer, em vez de alterar um arquivo, só altera um monte de arquivo, e aí eu faço, aí dá alguma coisa errada, então pede alguma alteração, ele fica indo e voltando, Esse processo, então é difícil, né? É complicado, tá ligado? Isso é um processo mais difícil que programar, por quê? Programar é a mesma coisa, vamos dizer, é uma habilidade que a gente aproveita, né? 17 anos programando, eu desenvolvi essa habilidade, eu vou mantendo ela, agora o processo, como cada empresa faz de um jeito, é uma coisa que você meio que não aproveita muito, né? O geralzão dele parece, uma empresa com a outra é parecido, mas essas peculiaridades, tá ligado? Do documento, aliás, editar documento no Word, nossa, é um parco, zero, porque também, é, o pessoal coloca documento com lista numerada, né? E lista numerada, mano, é um negócio que se você dá um enter ali, ela sai, some, aí volta, então é muito trabalhoso, mas tô pegando jeito, são, hoje é o dia, quantos dias eu tô trabalhando aqui, deixa eu contar, mano, vou fazer uma continha aqui, já volto pra contar, então hoje eu estou no dia número 97, são 97 dias nesse projeto, né? A gente pode até fazer, eu vou fazer uma conta aqui pra ver, 97 vezes, ah não, mas é porque não é dia útil, né? São 97 dias nesse projeto, e não sei quantas tarefas, já fiz várias tarefas, isso é um ponto também aqui, né? Mano, aqui eu me sinto, é o meu ambiente ideal, porque é aquilo, pega uma tarefa, terminou, vem outra, já veio a próxima aqui, já tem uma nova task aqui pra eu fazer na sequência, isso é o mais legal, porque não tem reunião, terminei uma tarefa, mandei uns textos aqui em inglês pro cara, o cara me responde em inglês, me manda o link da tarefa, eu entro no Gira, e faço a tarefa, tá ligado? Não é que nem lá no Scrum, que você fica naquela reunião, sabendo de tarefa de um monte de gente, aqui pelo que eu saiba, tem eu, mais um brasileiro, um abraço, meu colega aí que assiste o canal, Leandro, tamo junto, é, mas, eu vou ficar na minha vie, eu vou ficar na minha思考, como eu vou falar,